Salve galera! Drone Boletim do Ondas do Sul, primeiro dia de fevereiro de 2024 e nessa quinta-feira a gente inicia dando as boas-vindas para a Quiver, nosso novo anunciante aqui do vídeo Boletim hoje iniciando aí com um mini ciclo de vento nordeste de três dias e como teremos a condição para o Kitewave, a gente gostaria de dar boas-vindas para o nosso novo anunciante a Quiver que vai nos ajudar a fazer os boletins quando as condições não estarão boas para a surf a gente vai passar aí as condições então para o Kitewave a Quiver desenvolve aqueles equipamentos de segurança específicos para o Kitewave e eles foram os primeiros a desenvolver um lash específico para a prática do Kitewave no mercado então hoje, final de tarde, vale já ficar atento porque pode rolar uma condição para o Kitewave ideal aí deixar o Kite porque a previsão de ventos para hoje, o Kitewave grande aí já reservado porque a condição de ventos para a tarde, final de tarde de hoje é em torno de 12 a 14 nós então em torno de 24 a 28 km por hora de vento nordeste corrente fraca de norte, então se rolar será aquele velejo ainda com o mar liso, não muito mexido sexta-feira, dia de vento nordeste com intensidade de 16 a 20 nós, então aí a gente fica já aí com quase 38 km por hora de vento para sexta-feira, ideal para o Kite médio no tamanho 9, fica bom aquele tamanho de ondas em torno de meio a 1 metro corrente segue fraca de norte no dia todo, é especial aí para o Kitewave lembrando, precisou de leste, o velejo Quiver, é o equipamento específico para o esporte no sábado segue também mais um dia de ventos aí no quadrante nordeste mais um dia de Kitewave também, intensidade de 17 a 23 nós também aí para o sábado, em torno também de 30, 30 e poucos pontos por hora para a galera do surf a gente também traduz aqui para que a galera saiba também, para a galera do surf a gente não vai ter muita corrente gurizada, a onda sobe um pouquinho, aí também já que a gente teve uma semana aí praticamente toda flat, né, bom para quem está iniciando, uma área do Caribe como a gente pode ver hoje aí, pelas imagens do drone boletim do site Ondas do Sul Kite médio é o ideal aí para o sábado, o tamanho entre 9, fica perfeito a corrente vai ser de norte também e as ondas com média de 1 metro vale lembrar que se vai usar um lash, tem que ser um lash específico para o kite, para o Kitewave e os lashes da Quiver que você encontra na loja ondasdosul.com.br hoje a temperatura da água segue em 20 graus, nenhum registro de águas vivas mar hoje aí é sem ondas galera, para quem quer tomar aquele banho de mar é verão, vai fazer muito calor hoje em toda a costa gaúcha então aquele último diazinho aí, praticamente sem vento durante o dia todo mas com aquele já alerta aí para o final do dia, o vento ganhando força agora já olhando aqui na Biruta em frente ao Parador Ondas do Sul o vento já virando para Nordeste, então segundo nossos amigos da Quiver nós já teremos aí para o final de tarde de hoje o vento em torno de 12, 14 nós já com o kite grande aí já pode já se preparar para o Kitewave no final de tarde para quem está assistindo aqui pelo YouTube Marcos em linha de notificação te inscreve no canal para você receber os alertas das ondas gratuitamente e também o alerta agora específico para a galera do Kite aí também, nós temos aí três câmeras específicas aí também além do surf, que dá para monitorar três picos aí muito, muito frequentados para o Kite, que também é o Kite pousada ali do meu amigo Laércio e também lá no nosso pico exclusivo, o Pia de Salinas, lá de Cidreira em parceria com o meu amigo Guto Reis fez com que a gente conseguisse fazer essa câmera histórica lá, pioneira e também ali o pico do Imbé então dá para monitorar, isso aí é com apenas 10 reais por mês e fica assinante de todas as nossas câmeras, todas as nossas janelas de frente para o mar esse aí é o ondasdossul.com.br, site que faz esses boletins há 21 anos para vocês então cola aqui, segue a gente aí nas redes sociais arroba ondasdossul, manda o teu likezão aí, manda a tua sugestão, manda a tua crítica a gente está aqui para te ouvir, para melhorar o nosso boletim cada vez mais grande abraço para a galera da Quiver que está entrando aí muito obrigado a todos os anunciantes que fazem parte aí direto do nosso vídeo boletim desde sempre, grande abraço para todos e uma boa quinta-feira a todo mundo